Oh, espetual lá do P1, atirando em vocês, né? Matou os caras da nossa faca Negativo Nossa Oxi Onde vocês estão? Vamos, vamos O cara me deu só um tiro O cara me deu só um tiro O cara me deu só um tiro O cara me deu só um tiro